Surivar, como que você teve coragem de fazer uma coisa dessas comigo, hein? Calma, senhora. O que aconteceu? Eu confiava em você. E como que você teve coragem de me roubar aqui na minha casa? Roubou o meu relógio, que é uma herança valiosa do meu avô? Não, senhora Carol. Jamais eu faria isso com você. E eu tô aqui desde cedo, trabalhando aqui. E nem entrei lá na sua casa hoje. Você acha mesmo, Surivar, que eu vou acreditar nessa sua conversinha? Você tá insinuando o quê? Que foi alguém da minha família que entrou aqui na minha casa e teve coragem de me roubar? É isso que você quer dizer? Não, eu não estou insinuando nada. Só tô apenas falando que não fui eu. Como que você teve coragem de fazer uma coisa dessa comigo, Surivar? Logo você, que eu considerava como um irmão, e você foi pegar logo o relógio que o meu avô me deu. Era uma herança especial pra mim. Poxa, senhora Carol. Eu já trabalho aqui há tanto tempo e nunca mexi nada nas coisas da senhora. E a senhora tá desconfiando de mim? Surivar, eu te dei a oportunidade de você ser meu braço direito. E você era a pessoa que eu mais confiava aqui na minha casa. Olha, eu vou te dar uma hora pra você trazer o meu relógio aqui pra mim. Caso contrário, eu vou chamar a polícia pra você e cuida logo. E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? Tenho que dar conta de um relógio que eu não sei nem onde é que tá. O que eu vou fazer agora, meu Deus? Oi, amor. Deu certo o nosso plano, amor. Eu consegui pegar o relógio daquela bastarda. E o melhor, ela nunca vai desconfiar que foi eu. Porque aquele relógio era pra ser meu, não dela. A minha mãe entregou pra ela, que nem de sangue é. Mas agora o relógio tá na mão do seu legítimo dono, que sou eu, né? E eu tô aqui esperando ela, que nem pra resolver as coisas sozinha ela consegue, né? Oi, Regis. Tô atrapalhando alguma coisa? Oi, irmãzinha. Não tá atrapalhando nada, não. Você tá aqui há muito tempo, já? Não, na verdade eu acabei de chegar. Ah, que bom, então. Pois é, meu irmão. Eu acabei de descobrir que o relógio que o vovô deixou de herança pra mim, né? Que é uma herança muito especial do nosso avô. Acabou de sumir aqui da minha casa. É sério mesmo, minha irmã? Tu tem certeza que sumiu esse relógio? Sim, eu sempre guardo ele no mesmo lugar. Mas só que eu já procurei pela casa inteira. Mas eu não encontrei e eu nem sei o que foi que aconteceu. Olha, minha irmã, eu não quero acusar ninguém, não, né? Mas aquele teu empregado, o Sr. Ivan, você sempre confiou demais nele. Mas eu nunca fui com a cara dele. Então, se fosse você, ficava bem de olho nele. Quem sabe não foi ele, né? Então é bom você verificar isso. O pior é que eu acho que foi ele mesmo. Mas eu já dei uma lição nele. E eu dei uma hora pra ele aparecer com o meu relógio aqui. Senão eu vou chamar a polícia pra ele. É isso aí, irmãzinha. Você fez certo mesmo. Você tem que fazer assim. Porque se ele pegou, ele tem que devolver. E tem que chamar a polícia pra ele mesmo. Porque não tem que aceitar. Ninguém faz uma coisa dessa aqui na tua casa mesmo, não. Pois é, minha irmã. Mas mudando de assunto, vamos lá resolver as tuas coisas. Então foi pra isso que você roubou o meu relógio? Como assim, minha irmã? Por que você tá me acusando desse jeito? Eu sou teu irmão. Eu jamais fazia uma coisa dessa, cara. Regis, mas como você é cínico mesmo, né? Você achou mesmo que eu não tinha escutado tudo que você tava falando com aquela sua namorada. Que eu sempre soube que não era boa pinta. Mas você, meu irmão, que decepção. Olha, Carol, isso aí que você tá falando é uma acusação muito séria, viu? E você ainda vai continuar sendo cínico, Regis. Olha, eu esperava de qualquer pessoa, mas não de você. Eu sei que você não gosta de mim porque eu sou adotada, mas isso não tem nada a ver, Regis. Eu sempre te vi como meu irmão de sangue. Mas agora me roubar, entrar aqui na minha casa e me roubar assim de cara limpa. Quer saber de uma coisa? Foi eu mesmo que roubei esse relógio. Eu não me arrependo de nada. Porque eu nunca gostei de você. Porque você não é minha irmã de sangue, você é adotada. Então eu não gosto de você de jeito nenhum. E se tivesse que fazer de novo, eu faria mil vezes. Porque eu não gosto de você. Eu não suporto olhar nem pra sua cara. E eu nunca vou me arrepender de ter feito isso. Foi o melhor que eu fiz na minha vida. Eu me senti feliz e tô feliz ainda. E quer saber de uma coisa? Deu certinho em mim aquele relógio. Eu amei. Como pode, Regis? E você não se arrepende da faria de novo? Pelo amor de Deus, como que eu fui acusar um menino? E confiar em você. Pelo amor de Deus, eu já acredito numa coisa dessa. Quer saber, Regis? Olha, você vai dar um jeito de devolver o meu relógio. Eu não quero saber como. E olha, nunca mais pise aqui na minha casa. Eu não quero ver você nunca mais na minha casa. Entendeu? Quer saber de uma coisa? Eu já tô indo embora, tá? E aí, espera, Regis. Não vai ser bem fácil assim não, tá? Você vai embora pra sua casa e você vai trazer o meu relógio. Se você não trouxer o meu relógio, eu vou lá na sua casa com a polícia. E você não vai embora pra sua casa de carro não, porque esse carro aqui é meu. Então vai andando. Vai a pé pra sua casa. Também não é assim não. Não, Regis, eu não quero saber. Onde já se viu uma coisa dessa? Deus, como eu pude ser tão inocente e ter acusado o Surivan que sempre fez certo por mim. Ai, que raiva. Surivan, por favor, me perdoa por eu ter te acusado. Eu acabei de descobrir que, na verdade, quem me roubou foi o meu irmão, aquele mau caráter. Então, por favor, me perdoe e continue trabalhando aqui comigo. Por favor, eu tô muito arrependida. Ô, patroa, que bom que você descobriu quem foi que roubou seu relógio. Mas tudo bem, eu te perdoo, tá? Obrigada, Surivan. Muito obrigada mesmo. Você tem um coração de ouro. Que Deus continue te abençoando por essa sua honestidade. E pode continuar trabalhando aqui, tá bom? Tá bom, patroa. Obrigada. De nada, amiga.